Boa família, boa boa pra nós, começando mais aquele vídeozão e o vídeo de hoje, mas primeira, deixa eu me apresentar, porque várias pessoas novas no canal, canal reativado, ó, eu sou o Casta 26 da Norte, esse canal já tem uns 7 anos, rapaziada, é, por aí, deu uma brincada no canal, por causa que o YouTube começou com mimimi de vídeo que eu faço não poder fazer, mas nós voltamos a ativa, certo? E naquele modelaço, tá aparecendo o meu Instagram, segue o meu Instagram, e agora você, você vai ter, ó, 10 anos de sorte na sua vida, meu amigo, é isso aí, mano, é muito fácil, hein, ó, vai no último vídeo, na última foto, comenta lá, que eu vou seguir de volta, certo? Ó, deixa eu falar pra vocês, o vídeo de hoje é o quê? Ela, T9, a Braba, que eu não lavei ainda, rapaziada, deixa eu fazer uma lavagem detalhada, olha o tanto de barro que tem, que eu tô fazendo conteúdo de viagem, pra quem não conhece, essa é a minha moto atual, é uma Tiger Rally Pro, peguei zerada, 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 certo? É a mais completa das Tiger, tem ferro na frente, tem ferro atrás, tem os milha, é a Rally Pro, rapaziada, detalhe, colocamos aquele diretaço de caminhão, que vocês viram já no vídeo de interior, quem não viu, vê lá instalando, dá uma olhada nisso aqui, ó, da marca JBK, certo? Falei pra eles, vou voltar com os conteúdos de YouTube, eu quero um diretão, dá uma olhada, rapaziada, esquenta e olha o brilho que continua, eu pensei em tirar aqui os protetores de lateral, mas eu acho tão bonito eles, mano, que eu não vou tirar não. Mas agora, nós vamos fazer o quê? Quer que eu ligo? Vou dar uma ligadinha pra quem não viu, que eu quero que vocês escutam no vídeo isso aí, entendeu? Quero que vocês vão escutar eu andando com ela no vídeo, eu vou dar aquele rolê na quebrada, aterrorizando tudo, até que a Blitz nos separe, né família? Por quê? Porque eu não posso cair na Blitz com esse escapamento que prende a moto na hora, então eu vou ter que andar desviando, tem que andar, você tá ligado, você entendeu tudo já, né? Então, mano, vou fazer aquele rolê na quebrada, pra quem não viu barulho ainda, ai meu Deus, a moto só pega com a embreagem apertada, então vamos apertar e usar o cotovelo, hein? Nossa, o pessoal do posto, o pessoal do posto já ficou bravo, já olhou, mas são meus amigos aqui, tá ligado? Quem ficou bravo foi o cara do carro que passou do lado da rua, e agora nós vamos pra quebrada, aterrorizar a quebrada, certo? E se der, já quero ir lá fazer aquele vídeo de grau no cano, certo? Então acompanha aí o vídeo, não sai do vídeo, deixa seu like, seu comentário, da onde você tá assistindo, que eu respondo tudo. Bora pro conteúdozão, certo? O microfone tá travado, tá? Vamos que vamos, qual pilotagem eu vou? Vou no off-road pro que eu vou desligar tudo, hein? Aí você vem aqui, ó, M, agora pra escutar vai ficar difícil, hein? 1, 2, off-road pro, clica no off-road pro, já tá tudo desativado, agora o controle é total meu, hein? De freios, da mão na curva, tudo, e vamos que vamos? E aí, já sai como? Cê é doido, cachorreira? Na quebrada de T9, hein? Vamos aterrorizar a quebrada Quebrada sinistra Não posso passar em blitz, não posso que, mano, a blitz não separa, né, moto? Vai, vai A avenidona, a avenidona da quebrada Vou dar uma cortada de giro ali, onde os mano do iFoot ficam, os mano piram, rapaziada Eles piram Isso aí tá sendo minha voz agora aí pra vocês, né? Tô arrumando microfone que tem uma... Mano, é tanta depressão que o microfone quis até cair, família Já trocou uma viatura ali do outro lado, eu ia descer cortando de giro Já não deu pra não falar que tô faltando com respeito É só melodia na parada, família O vermelho pra nós é verde, tio Calma, molequinho, já ganhou e já tá, ó Já tá daquele jeito Salve, Belém! Da hora, da hora! Tô fazendo um vídeo Tá ligado? Tá ligado, manda um salve, Matheus! Aí sim, aí é 26, hein, família, ó Vou acelerar! Tô, Tô. Eu quero ficar aqui o microfone de Londres! Mano, tem um que não olha pro bagulho, família Não tem um que não olha Mano, o Matheusinho pirona, a Tigerzona Só o cara Vacilão Mano, viu que ele entrou de propósito aí, o vacilão Aê Rapaziada, comenta aí se ficou da hora Cavalo de troia que sumiu o tempo todo, viu Baseada, vamos parar aqui, viu que caiu o microfone? Tô no meu microfone aqui, calma aí Tô no meu microfone aqui, calma aí